Opa, meus queridos! Tio Sam na área, tudo tranquilo com vocês? Adivinha quem tá com preguiça de novo, que tá gravando com câmera e tudo mais? Eu mesmo, véi, seu amigo preferido é o Homem-Aranha Vi umas pessoas falando que eu pareço com o Andrew Garfield Ô editor, coloca eu aqui Coloca o Andrew Garfield aqui Não sei, eu não acho nada a ver, mas tem umas pessoas que acham, então... Fazer o quê, né? Mas enfim... Enem é meu pi... Que título é esse, Tio Sam? Eu não sei, eu não faço ideia Eu não sei o que eu tava na cabeça pra botar esse título Mas é o que eu penso, eu acho Eu acho que é meio estranho pensar Enem é meu piro, mas eu penso, mano Eu não sei se você tá acabando o estudo, ou se você já acabou Mas chega uma determinada fase na nossa vida Que quando a gente chega no terceiro ano, só falam de Enem E tipo, eles botam uma pressão em você Que parece que se você não fazer o Enem, mano, você não vai ser ninguém na vida E na moral... Enem é meu peru, velho Ninguém necessariamente precisa fazer o Enem pra ser alguém na vida Todo mundo tem tipo, o seu tempo pra descobrir o que que é ser, o que que é estudar Faculdade é conhecimento, mano E não dá pra gente botar na nossa cabeça aos 17, 18 anos Falar, não, eu quero fazer isso, 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 isso Que as coisas mudam muito rápido, mano E como que a gente vai pensar no nosso futuro Se a gente não vive direito nem o nosso presente, tá ligado? As escolas acabaram colocando uma pressão inexplicável pra todos os jovens, velho Quando eu estudava, quando eu cheguei no meu último ano e todo mundo só falava de Enem Do que que ia ser na vida, eu fiquei em desespero Sério, eu tive uma crise comigo mesmo de Porra, do que eu vou ser, todo mundo já sabe o que eu vou ser Não, pera Todo mundo já sabe o que vai ser E eu não sei E eu não sei, deve ter alguma coisa de errado comigo Sendo que não, velho, não tinha nada de errado comigo O tempo de eu mesmo saber o que eu queria ser pra minha vida Era diferente do meu amigo que tava do meu lado Ou de outra pessoa que eu via que já tava conseguindo as coisas, tá ligado? E eu sei que parece que o mundo inteiro já nasceu sabendo o que vai ser da vida dela Só que como eu tô falando aqui, cada um tem o seu tempo, velho Você não precisa entrar na faculdade com 18 anos e se formar aos 22, mano Se permita viver no seu tempo, velho Tu e a pessoa que tá vendo esse vídeo aqui É incrível pela bagagem que você mesmo tem, tá ligado? Não fique achando que tu não tá preparado E que as pessoas ao seu redor já estão preparados E que você tem que se cobrar por isso De novo, pela milésima vez Cada um tem o seu tempo, mano Eu vi uma frase aqui Uma frase inclusive Que é bem de tiozão Que é aqui, ó Alguém se formou aos 22 anos Mas esperou 5 anos pra conseguir um bom trabalho Alguém se formou aos 30, mas já trabalhava em sua área desde os 18 Alguém se tornou empresário aos 25 anos e morreu aos 50 Enquanto o outro se tornou dono do seu negócio com 50 e viveu até os 90 Cadê que mais aqui? As pessoas ao seu redor podem parecer estar à sua frente Alguns podem parecer estar atrás de você Mas todos estão executando sua própria corrida em seu próprio tempo Não os inveja, não os zombe Eles estão no fuso horário deles e você está no seu A vida se resume em esperar o momento certo pra agir Então relaxe Você não tá adiantado Você não tá atrasado Você está no tempo certo Você está no seu tempo Parece aula de filosofia, velho Não vai da merda Mas é isso aí, mano Caraca, tá foda de que são Mas é isso aí, mano Tô fazendo esse vídeo porque Muitas pessoas ao meu redor Estão desesperados em pensar que não vão conseguir Fazer a prova do ENEM E que, meu Deus, eu preciso fazer a prova do ENEM Pra ser alguém na vida E, velho, ENEM é meu peru, velho De verdade Comece a pensar assim, mano ENEM é só mais uma prova Que vai te dar a possibilidade de estudar em alguma faculdade E aí você adquire o conhecimento Pra você aí sim Ser o que você quiser Então não se cobre por causa de um bando de papel Com um bando de questões Que você tem que fazer uma redação Notar mil e oh my god Tá tudo no seu tempo E se você não conseguir passar dessa vez Ou nem da outra Ou nem da outra da outra Relaxa Porque é o seu tempo E quando for o momento certo Você vai conseguir E vai ser a pessoa que você quiser no futuro Caraca, o cara tá filósofo, mano E é isso Não sei nem porque eu fiz esse vídeo Sei lá, tô pensando demais Nesses últimos momentos Estou reflexo Fui, beijão Prometo que Próximo vídeo que eu fazer Eu vou tentar não ser tão pensativo assim Que eu não sei Eu não sei Eu tô muito reflexão Eu tô muito Aristóteles Fui Tchau, gente Tchau Tchau, gente Tchau Fui